Em minha voz, em meu rap, A Deus eu agradeço, tô sempre na fé, Meu Deus eu reconheço, o Senhor me traz a paz, O Senhor é quem me guia, eu passo a ter mais fé assim, A cada dia, eu hoje lembro a minha vida na infância, Meu pai deixou minha mãe, eu ainda era criança, Tinha menos de um ano de idade, eu sofri sangue bom, Só Deus é quem sabe, a minha voz já foi pro céu, Ajudou em minha vida, a dona Júlia, Deus a tem, a minha avó querida, A minha mãe sempre forte, ia trabalhar, A minha avó também fazia tudo pra me ajudar, De criança a moleque, comecei a entender, Que a minha mãe lutava muito pra sobreviver, São coisas da infância que ficaram para trás, Passou eu superei, mas não esqueço jamais, Eu não esqueço um Natal que a molecada tava com presente, Com a família e eu sem nada, Ai quem me consolava era a minha avó, Não me falava, mas eu sei que ela sentia dó, Meu pai me abandonou, mas minha mãe lutou então, Com muita fé em Deus, ela se recuperou, Passando fome, o que tivesse a gente repartia, Esse mano aqui chorava, mas não desistia, Andei na fé, até me encontrar, E hoje eu me encontrei, eu sei, Andei na fé, até me encontrar, E hoje eu me encontrei, eu sei, Adeus eu me confesso, e não sou um revoltado, Eu sei que fui apenas mais um filho abandonado, Meu pai aonde está, nem sabe se estou vivo, Que a minha mãe e minha avó me fez crescer e me deu juízo, Meu Deus mostre ao meu pai que eu tô recuperado, E que apesar de tudo ele tá perdoado, E se ele precisar pode contar comigo, Não quero cobrar nada, eu quero ser amigo, Estive um tempo trecho em todo esse caminho, Me lembro vários dias que fiquei sozinho, Os moleque na escola tudo bem arrumado, Eu com a minha roupa velha e o tênis que ganhei usado, Naquele tempo eu sinto...